O objetivo principal dessa audiência pública a ser realizada no dia de hoje é para discutirmos os problemas das multas que estão sendo aplicadas ao sistema de transporte da cidade, especificamente a permissão na cidade de São Paulo. Nós recebemos várias denúncias das cooperativas que operam esse sistema e, olhando alguns relatórios apresentados por eles, entendemos que houve abuso por parte do poder público. Então, o objetivo no dia de hoje é justamente discutirmos sobre isso. Convidamos os representantes da categoria, alguns operadores, para virem, para fazer uso da palavra também, para expor aqui a situação e discutirmos isso daí, e ver o que a SP Trans também tem a falar sobre isso. Qual o entendimento da SP Trans, que é a gestora do sistema de transporte da cidade, ver o que eles vão dizer, o que eles entendem se realmente houve abuso. No meu ponto de vista, pelos relatórios, que eu tive a oportunidade de olhar alguns, eu não tenho dúvida que houve abuso, está havendo na cidade neste momento uma indústria da multa no sistema de transporte, que é o sistema que opera na cidade de São Paulo, o sistema que eu entendo que deveria ser tratado de outra forma, teria que ser tratado com carinho, mesmo porque transporta todos os dias cerca de 10 milhões de pessoas, e esses operadores precisavam ser tratados com carinho, eles precisavam ser orientados primeiro, e no segundo momento sim, ser multados, penalizados, não no primeiro momento da forma abusiva que está sendo pela SP Trans. A cobrança nossa é exatamente perseguição, qualquer coisa que você faz é multa, então a gente, nós deixamos de pagar as nossas contas, as nossas obrigações, para não estar pagando multa aí para São Paulo Trans. Todos nós, cada um, vocês perguntam, cada um, todos vão falar a mesma coisa, que é abuso de autoridade, multas, que não existe, não sei onde que eles arrumam tantas multas, sabe, é cada multa absurda. Por exemplo, se você estacionar o ônibus, tá, se você parar um meio metro, ele já alega o que está a meio fio da calçada, isso já é multa com certeza, tá. Se você passar o farol amarelo, multa também. Agora, eu acho que a pior parte que a gente acha é você ser autuado, ser multado, por coisas que você duvida que você fez aquilo, ou seja, você não é notificado, você não sabe, é tantas multas. Posso dizer que não procede tal afirmação por parte dos permissionários. Nós tratamos os permissionários, os concessionários, da mesma forma, todos eles cometem infrações, nós temos inúmeras reclamações, acompanhamos essa evolução e fazemos a fiscalização conforme, para que nós possamos ter um transporte digno. Os critérios são estabelecidos através do regulamento de sanções de multas. Então, todos os nossos técnicos são agentes, compulsados, instruídos, reciclados e aplicam essa regra de forma uniforme. Então, nós temos um sistema de monitoramento desses ônibus e que eles também possuem acesso. Todo itinerário, todas as linhas que são feitas com base em uma ordem de serviço que estabelece o itinerário. Nada impede que ele opere em outra linha que não aquela. Quando constatado isso aí, ele é autuado por isso. E todas as não conformidades que houverem, porque o sistema é passivo de falhas. Tanto é que nós temos uma área específica para o recurso, que é o comínio. Então, toda aquela infração em que não houver conformidade e que não estiver o autuado não aceitar, abre a ele possibilidade de recorrer com as razões, com demonstrações, em primeira instância e em segunda instância. Então, nós estamos dentro de um processo de, vamos dizer assim, o estado de direito que nós vivemos hoje. Então, não existe cerceamento de defesa e a multa é aplicada. Se ela for inconsistente, ela é deferida no pedido.